A chave da nave que vai ter um rolê na comunidade Acionei os amigos do corre que vão Tá pesado só o de verdade Empinei a moto com uma gata Na minha garupa e chamei Grau na lombada e se trombar Nói mete fuga Peguei a chave da nave que vai ter Bateu um rolê na comunidade Acionei os amigos do corre que vão Tá pesado só o de verdade Empinei a moto com uma gata Na minha garupa chamando no grau Eu tô na lombada e se trombar Nói mete fuga E chamando no grau Na lombada e se trombar Nói mete fuga Essa mulher gosta de adrenalina Essa bandida quer acordar comigo Mas o foda é que o padre ela embaça Porque tá achando que eu sou bandido Meu sogrão fica de boa Nói tá nesse corre nem à toa Juntando essas notas através do meu som Pra poder dar o melhor pra minha coroa É difícil aceitar que a favela venceu e desceu com a solta Mas difícil ainda tem que ver sua filha andando comigo pra dentro do quarto Ela joga o popô pro alto Ela joga o popô pro alto Mas difícil ainda tem que ver sua filha andando comigo pra dentro do quarto Ela joga o popô pro alto Ela joga o popô pro alto Vai descer devagarinho pra não cair Ela tira o salto Ela joga o popô pro alto Vai, desce devagarinho, pra não cair ela tira o salto Ela joga, pô 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 alto Ela joga, pô 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 alto Vai desce devagarinho pra não cair Ela tira o salto Vai desce devagarinho pra não cair Ela tira o salto É difícil aceitar que a pavela venceu e desceu com asfalto Mais difícil ainda tem que ver sua filha Andando comigo pra dentro do quarto Ela joga, pô 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 alto Ela joga, pô 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 alto Mais difícil ainda tem que ver sua filha Andando comigo pra dentro do quarto Ela joga, pô 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 alto Ela joga, pô 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 alto Vai desce devagarinho pra não cair Ela tira o salto Ela joga, pô 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 alto Ela joga, pô 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 alto Vai desce devagarinho pra não cair Ela tira o salto Ela joga, pô 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 alto Ela joga, pô 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 alto Vai, desce devagarinho, pra não cair ela tira o salto Vai, desce devagarinho, pra não cair ela tira o salto